Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para cadastrar pesquisa de avaliação. Dentre essas pesquisas podem ser avaliação de vendas, de aceitação de serviços, de satisfação com atendimento, dentre outras que podem ser realizadas com os compradores por meio do CRM. Os processos aqui explicados são os realizados pela rotina 1949, Cadastrar Pesquisa. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1949, Cadastrar Pesquisa e clique no botão Incluir. Será exibida a tela Cadastro de Pesquisa. Informe os campos, conforme indicação Descrição da Pesquisa, Script. Neste campo, você deverá informar as instruções do que deverá ser perguntado aos compradores, de acordo com a sua necessidade. Clique no botão Pesquisa Ativa e informe a data inicial e data final desta pesquisa. Para cadastrar as perguntas e respostas, clique no botão Perguntas e Respostas. Será exibida a tela Montar Perguntas barra Respostas. Digite as perguntas com suas prováveis respostas, de acordo com a sua necessidade. Podem ser cadastradas quantas perguntas você considerar necessárias para este processo. Clique no botão Salvar. Posteriormente, no botão Fechar. O preenchimento da pesquisa com as respectivas respostas do cliente serão realizadas na rotina 1906, Iniciar Atendimento, através do botão Pesquisa. Para encerrar o cadastramento da pesquisa desejada, clique no botão Gravar. Para saber mais, assista ao vídeo tutorial Apurar Pesquisa no Internet, PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! Tchau, tchau!